Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica e maravilhosa para você, aqui em Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 13. Acompanhe essa leitura comigo. O que encobra suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós vemos isso, quem encobre as suas transgressões, a pessoa que transgride, a pessoa que peca, a pessoa que erra, a pessoa que mente e etc. Essas pessoas que encobrem essas transgressões, que encobrem as suas falhas, sem reconhecer os seus erros, Essas pessoas nunca prosperam, tanto prosperidade financeira quanto prosperidade espiritual. Essas pessoas estão sempre caminhando para trás, estão sempre voltando, nunca irão para frente. Aí você fala, não, mas eu tenho um amigo que ele mente, ele rouba, ele faz isso, ele faz aquilo e ele está se dando bem. Até um determinado tempo ele se dará bem, mas um dia vai chegar esse dia, em que tudo que ele tenha adquirido com mentira, com engano, ele perderá. Nada é para sempre. Tudo que é construído, todo castelo construído na areia, ele afundará, ele se disfará quando as águas da verdade chegarem. Quem encobre as suas transgressões não prospera, ele pode prosperar por um tempo, por dois tempos, mas no terceiro tempo ele cairá, ele não vencerá. Ele não firmará porque ele não está na rocha. Mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Meu querido, quando nós cometemos pecado diante de Deus ou diante da sociedade e nós nos humilhamos e nós nos arrependemos e deixamos da prática a qual cometemos, Deus nos perdoa. Até a sociedade nos perdoa dos nossos pecados quando nós confessamos e deixamos. O que nós temos que aprender a fazer é reconhecer os nossos erros, reconhecer os pecados que cometemos e não cometê-los novamente. Aí vem o perdão de Deus. Aí vem o perdão da sociedade sobre a nossa vida, porque nós pecamos e reconhecemos o pecado e nos humilhamos e deixamos de pecar. E deixamos de cometer o pecado pior é quando nós sabemos que estamos cometendo e não queremos reconhecê-lo como pecado. Aí a coisa fica complicada. Aí a transgressão fica embaixo do tapete, a gente quer esconder, mas as coisas só são escondidas até um determinado ponto. Depois aquilo vem à tona e quando vem é complicado tentarmos justificarmos. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Há pessoas que têm um coração duro, há pessoas que têm um coração soberbo. E aí por mais que nós tentamos falarmos com elas sobre o arrependimento, ela não se arrependerá. Talvez você está aqui assistindo esse vídeo e você diz, eu não me arrependo do que faço, eu não me arrependo do que fiz. E muitas vezes, amigo, você está vivendo uma vida desgraçada, uma vida de doença, uma vida depressiva, uma vida de angústia. De repente, simplesmente pelo fato de você não reconhecer os seus erros, ou até reconhece, mas você não quer dar o seu braço a torcer, porque você acha que é forte, você acha que é grande. E aí você está vendo a depressão que está te consumindo. A tristeza está devorando a sua alma. Os comprimidos que você toma para manter-se alegre, para manter-se sóbrio, está consumindo você dia após dia. E você se acha forte. E você se acha, mas você não é, meu amigo. Você vive na dependência química de comprimidos. Você vive na dependência química. Você vive na dependência do álcool, do tabaco. E sei lá do que você depende para você dizer que é feliz. Meu querido, a verdadeira felicidade é aquela que você não depende de nada disso. A verdadeira felicidade é aquela que vem sem você precisar de depender de algo. A felicidade não é sentida, ela é vivida. No Facebook, as pessoas colocam lá, a sentir-se feliz. Meu querido, uma pessoa feliz, ela não sente feliz. Ela é a própria felicidade. Quando a pessoa tem a felicidade, ela não só sente, ela vive, ela vive a felicidade. Então, a pessoa, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Você está vivendo o mal depressivo, o mal da tristeza, o mal da angústia. O mal de viver na dependência química dos comprimidos. O mal de viver na dependência de algum tipo de artefato para você dizer que está bem. E isso não é estar bem, meu amigo. Quando você passa a depender de algo passageiro, de algo supérfluo.